Um macroanel é construído com o objetivo de diminuir o trânsito no centro da cidade. Mas a estatística traz números preocupantes justamente nesses locais. Neste ano foram registrados 102 acidentes e 4 pessoas morreram. Ao longo de uma rodovia federal, especialmente a O-63, que é bastante movimentada, toda vez que a rodovia atravessa um perímetro urbano, experimenta-se um aumento, um pico de acidentes nesse trecho de perímetro urbano. Por quê? O trânsito da rodovia começa a se misturar com o trânsito da cidade. No dia 25 de julho, na região de uma universidade, entre as saídas de Três Lagoas e Cuiabá, um motociclista de 57 anos morreu, segundo a polícia, ao ultrapassar uma carreta pelo lado direito. Para este inspetor da PRF, a imprudência dos condutores, somada a alguns acessos ainda irregulares, contribuem para o aumento de acidentes. Os acessos não regulares, não regulamentados, eles não têm sinalização. Então, o condutor vem na via e, de repente, ele depara com um cidadão saindo de uma chacra, de um bairro e as velocidades são incompatíveis ali. Uma velocidade alta da pessoa que está, do viajante que está transitando o anel viário, com aquele que acabou de sair de uma chacra, de uma vila, de um bairro. Neste trecho da BR-163, por exemplo, houve recapeamento, mas as faixas ainda não foram pintadas. Já deste lado, onde a parte da antiga sinalização, a carreta ultrapassa irregularmente. E por aqui também, é fácil notar o crescimento da cidade, com novos comércios e, principalmente, grandes empreendimentos imobiliários que vão surgindo. O trânsito cresceu tanto que o DENIT, inclusive, já pensa em um novo projeto, na construção de mais um macroanel para novamente desafogar o trânsito nessas regiões, na BR-163. Um pouco depois ali do posto da PRF, entre o posto PRF e o Alocatelli, daria volta bastante por fora aqui e já sairia lá no São Julião, um posto de fiscalização na saída de Cuiabá. Então, ele ia retirar todo esse trânsito aqui dessa região, passando longe da cidade.